Então, a aula que vende, ela passa por apresentar uma nova oportunidade, a promessa dessa aula, que, de certa forma, está conectada com essa nova oportunidade, o conteúdo, que é sempre envelopado com três segredos. O primeiro segredo, para você matar todas as crenças e as objeções da pessoa seguir em frente contigo relacionada ao seu veículo, ao seu produto, à sua solução. Depois, sobre as objeções e crenças internas, das habilidades dela de seguir em frente com a sua solução. Depois, o segredo três, é para você matar as crenças externas, que são as crenças exteriores a ela, falta de dinheiro, falta de tempo, é Covid, as portas estão fechadas pelo mundo, não vou conseguir viajar, tal, que são externos que vão impedir ela de seguir em frente com você.